Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos estão felizes igual eu nessa noite por essa vitória? Aleluia, irmãos, estou feliz de estar aqui vendo o Senhor cumprindo essa promessa na minha vida foi três anos e meio orando me lembro que quando o Senhor falou pra mim vai, eu sou contigo e eu falei, Senhor, como que eu vou se eu não tenho nenhuma? né, provisão, nenhum centavo e ele falou, vai, dá o primeiro passo que depois eu encaminho tudo Aleluia e foi difícil, irmão irmãos, foi muito difícil pra mim durante esses três anos e meio eu pensei muito em desistir pensei em parar porque durante essa caminhada, durante esses três anos e meio eu falava, Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer Senhor, não estou vendo nada mudar, está tudo difícil mas o Senhor falou assim, para de murmurar porque eu vou fazer porque foi eu quem falei e eu vou cumprir na tua vida Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor e eu quero te dizer nessa noite se você tem um sonho se você tem desejo no seu coração de alcançar um objetivo lute pelo seu sonho não desista daquilo que você tem desejo no seu coração porque se for de Deus se for de Deus, vai acontecer na tua vida Aleluia porque Jesus, Ele é fiel e as promessas dEle, irmão passa o tempo que passar vai acontecer vai acontecer pode passar o tempo que for, acontece eu achei, irmãos que quando eu lancei ali esse projeto eu falei que ia ser da noite por dia eu achei que ia ser com três meses com quatro meses e o Senhor falou ei, é no meu tempo estou eu trabalhando nesse tempo de três anos e meio estou eu trabalhando Aramanás estou eu trabalhando na tua vida porque enquanto você vai buscando a provisão eu vou trabalhando cada dia no seu caráter, na sua vida para você não se exaltar e dizer foi eu que consegui não, eu que te dei então a glória aqui é para Ele o louvor aqui é para Ele tudo que está acontecendo aqui hoje igreja é para o nome dEle ser glorificado é para o nome dEle ser exaltado Aramanás suride cantarais eu já quero aqui fazer meus agradecimentos aleluia quero agradecer aqui, irmãos primeiramente ao Senhor por essa tão rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui nessa noite fazendo o lançamento desse CD um sonho que o Senhor realizou na minha vida sonho que para mim e para muitos era impossível mas o que é impossível mas o que é impossível para mim e para você é impossível para você é possível para o Senhor eu quero aqui agradecer ao meu esposo esse homem de Deus que tem me aguentado eu falei para ele durante esses 15 dias irmãos, para acontecer esse lançamento eu quase deixei esse homem doido ali dentro daquela casa muita preocupação muita correria mas o Senhor nos deu graça eu louvo a Deus pela sua vida homem de Deus que Deus colocou na minha vida para caminhar do meu lado e a gente tem saído fazendo a obra de Deus e eu quero agradecer a Deus pela sua vida pela vida dos meus filhos a Estéia, a Ângela Vitória o Davi a minha mamãezinha que sempre está do meu lado orando por mim intercedendo por mim quero louvar a Deus também pela vida dos meus pastores né, pastor José Carlos pastora Josesté irmãos, toda essa decoração que os irmãos estão vendo aqui foi ela que fez louvado seja o nome santo do Senhor tudo aqui, irmão, foi ela porque eu devido ao meu trabalho eu não estava tendo tempo e ela falou assim irmã Arlene, não se preocupe não porque eu vou ajeitar tudo para você irmãos, está aí essa decoração Jesus abençoa, viu pastora que o Senhor possa recompensar a vida de vocês cada dia pastor Carlos Deus abençoe o Senhor quero louvar a Deus também pela vida da cantorândia Vitória que aceitou, né o meu pedido para vir louvar aqui nessa noite momento especial na minha vida louvar a Deus também pela vida do pastor José Carlos da missionária Daiane também que esteve aqui já louvando o Senhor louvar a Deus também pela vida da minha sogra mulher de Deus né, que eu falo para ela que ela é a minha segunda mãe né, foi assim quando eu orei pedindo o Senhor um esposo eu falei Jesus, eu não quero somente um esposo eu quero também pessoas que me amem que cuidem de mim e o Senhor me deu minha sogra né, que cuida de mim com carinho dos meus filhos da minha família né, minha segunda mãe meu sogro homem de Deus que Deus colocou me abençoou muito nesse ministério né, desse CD o Senhor levantou ele para me ajudar tremendamente que o Senhor possa recompensar o Senhor cada dia mais os meus cunhados que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos né, aqui das igrejas locais que vieram de longe que Deus recompense e abençoe cada um de vocês irmão de ônibus que está ali a Lucilene o seu noivo que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos aqui da igreja local irmãos que Deus abençoe cada um de vocês amém? e aí a Lucilene 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 Obrigado.